Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, um novo vídeo de hoje, um vídeozinho aqui, mais uma vez, de até a Sandris, pra gente ter uma olhada aí, e mais uma missão, eu falei Sandris errado, né? Sempre acontece, cara, nesse canal. Enfim, vamos dar uma olhada aqui nessa missão, que parece ser muito interessante, a gente vai invadir o montinho ali. Ah, Pri, não mal, né? Tanto não pode invadir. Mas essa missão aqui parece ser diferente, porque a gente vai ser um sniper, provavelmente aí, SWAT e tal, e vai invadir ali pra interferir, e matar a galera que tá fazendo, né, coisas erradas por ali. Então a gente vai lá, vai invadir. Com o sniper, provavelmente será uma missão stealth, que a gente vai ali, ó, só na onda. A missão tá bem classificada lá no site, vamos ver como é que é essa missão aqui, e eu vou deixar, obviamente, na descrição, pra quem quiser jogar também. A missão tá em inglês, eu vou legendar aí pra vocês, da melhor forma possível, e vamos então aqui ver essa missão, cara, eu tô curiosa. Missão diferente, eu gosto de jogar missão assim, stealth, né, que é difícil você ver nos Deter San Andreas, e principalmente com o sniper, é mais difícil ainda. Vamos ver, cara. Vamos lá, cara, vamos invadir o monte de Tila de Torroca. Vamos embora, Genivaldo. Ô, mouse, mouse, meu Deus, esses mouses. Cara, eu sempre tenho problemas Deter San Andreas com mouse. Já desisti de resolver, tá? Deixa quieto. Vamos indo. Opa, a gente tem que pegar, matar os guardas, né, eliminar os guardas. Vamos matar aqui, matar aqui, aqui. Interessante, hein, cara? Obrigado, mano. De nada, ele não me elogiu. Enfim, vamos embora. Vamos seguir aqui. Vamos indo pro próximo checkpoint, que a gente tem que chegar. Eu tô curiosa, cara, pra essa missão aqui. Vamos ver. Poucas missões do tipo eu trouxe pra vocês aqui no canal. Pouquíssimas, comparado com outras, né, eu falo. Com outros tipos. Vamos eliminando aqui. E, tipo, os caras não podem ver a gente, né? Beleza. Vamos seguindo aqui. Ó, tem o próximo checkpoint ali. Vamos acelerando. Bora, amiguinhos. Bora, cara. Só tem um amigo comigo, mas... Ele nunca serve pra nada, né? Então, tipo, a gente tem que pegar os caras ali do veículo. Pera aí. Já sei. Mano. Morre aí, cara. Eu tô com um sniper. Morre. Vai ser difícil eliminar esse cara aqui. Uma coisa que eu já comentei em outros vídeos, mas acho que eu consigo explodir esse carro, hein? Não era isso que eu comentei em outros vídeos, não, tá? Deixa eu tentar matar esse cara aqui. Foi! É, mano. Dorme aí um soninho. Vamos ver o que vai acontecer, né? É reunião... Tipo, começou, né? Tá iniciada. Pare a reunião. Mate os inimigos e pegue a pasta. Beleza. Vamos matar a galera aqui. E uma coisa que eu ia comentar, né? Que eu comentei em outros vídeos. Que a vida útil, entre aspas, né? Porque é um ser humano, né? Pra entender, né? De um sniper, é bem curta, cara. A carreira dele. Porque ele não aguenta atirar muito, não. Muito tempo, não. Até porque, mano... Ó, ele não balança a mira. Não é porque, né? É um sniper, cara. Isso faz uma pressão. Deve fazer uma pressão imensa no ombro ali, né? Na parte do braço. De segurar esse negócio. Misericórdia. Essa galera de elite, mesmo, né? Snipers de elite. Aí, de exército. Nossa senhora. A vida útil dele, de trabalho, né? A carreira dele é bem curta, cara. Não aguenta muitos anos, não. Muito tempo, não. Tem um limite lá. Agora eu não lembro exatamente. Quem quiser procurar, procurem aí. É interessante, no mínimo. Porque, né? Um soldado normal, assim, ele trabalha a carreira dele mais longa. Deixa eu tentar eliminar aqui. Imagina o controle. A frieza que precisa ter pra agir no momento certo. Se não é sniper, cara. Né? Um sniper de elite, assim. Tem um jogo muito bom de sniper, pra quem gosta. É sniper... Tem um vídeo dele no canal, cara. Eu vou deixar no card, pra quem quiser ver. É bem interessante aquele jogo. Adoro aquele jogo. Vai sair o 2 ano que vem, inclusive. Tem mais gente aqui? Onde? Tá atirando no helicóptero, aquela anta. Vamos pegar aqui, cara. Beleza. É, mano. Peguei a pasta, Genivaldo. Deixa o cara aí com o helicóptero, mano. A gente já tem a pasta. Eu... Cara, aí eu... Não entendi. Muito bem. Tipo, eu... Não tô conseguindo formular uma frase na minha cabeça. Enfim. Encontre o seu parceiro... Lá embaixo, né? Enfim. Vamos saltar aqui. Ai, pai, ei, ei, ei. Vamos abrir o paraquedas. Não. Como é que a pessoa consegue... É porque é meu canal, cara. Eu... Não adianta, né? Eu já desisti. Agora vai funcionar, hein, Genivaldo. Se liga. Eu vou olhar aqui e vou saltar, cara. Na elegância. Se liga. Ó, vamos saltar aqui. Vai dar certo agora, hein? É habilidade. Eu fui ninja em troca ali pro... Pro paraquedas eu ia morrer. Vocês tinham rir da minha cara, né? A galera já ri da minha cara aqui por vida mesmo. Já passa vergonha. Online, offline, em todo canto. Então, né? Vamos descer aqui devagarinho. Espero que vocês não escutem, mas... Eu tenho uma gatinha, né? Minha, ó. Ela começa a minhar, cara. Quando eu tô falando agora. Eu não sei o porquê que essa gata tá assim agora. Mas ok. Vamos descendo aqui. A missão é muito legal, cara. Muito legal, né? Diferente. Bem diferente, assim. Do estilo. Será que vai acabar? Foi uma ação, né? A suagem aqui, pelo jeito. Bem coordenada, né? Só foi dois caras ali, ó. Precisa ter muito cara também, né? De sniper. Os caras vão lá e eliminou. A gente eliminou a galera ali. Duas pessoas só. No caso eu, porque o outro cara não faz vários nadas, mas... E... É bem interessante, cara. Como eu falei, quem quiser ver o outro jogo lá... E... Confere. Porque é muito bom, cara. Eu gostei muito do primeiro, esse jogo. Ele tem uns problemazinhos, sabe? Assim... De bug e tal. Pouca coisa. Mas também eu sou suspeita pra falar, né? Mas em si, o jogo é excelente. De sniper. Excelente. Deve ter outras missões também do gênero. Que eu trouxe pro GTA San Andreas. Poucas. Mas eu trouxe. Quem quiser conferir, tem aí a playlist. A pessoa desce do paraquedas, dando a cara na terra, como e mata o grama. Missão completa. Obrigado, cara. Como é que faz agora? Aê, mano. Passamos. Foi realmente só uma ação, né? Uma missão que a gente tinha. De subir lá ao Montschild e eliminar aquela reunião. Pegar aquela pasta que, com certeza, tem arquivos importantes aí, né? Pro governo, talvez. Pra alguém que mandou a gente ir lá pegar. E... Diferente, cara. Gostei. E aí? Comentem aí o que vocês acharam. Vou legendar aí. Aquela cena ali, eu não entendi muito bem não, cara. Né? Galera que entende mais inglês que eu. Por favor, traduz aí pra galera. Porque realmente ali eu não entendi. Juro. Eu entendi umas palavras, mas eu não consegui formular a frase. Enfim, às vezes a gente não consegue, né? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquela avaliação. Conferir no canal que, com certeza, hoje vai sair vídeo. Já saiu. É o maior de vídeo por dia. Se não é inscrito, inscreve-se. Fica ligado que sempre tem vídeo aqui de GTA e coisas da molesta. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.